E não cancha-se para ter que ir em Como é que é? Estamos aqui para me fazer um vídeo Como é que é? Hoje estamos a jogar Unturn Unturn Aqui com o... Diz lá o teu nome de Ok Nunca sei o teu nome Pytabax Pytabax Estamos à procura de gasolina E isto hoje vai ser um episódio de Unturn Espera ai Espera Espera ai por mim Mas saíste no carro? Sim, fica ai Queres estar aqui no carro bom Como assim, vou te baixar o bobo no Skype para que tu estás badal Ya, ya, ya Yes Então, apanhaste um carro? Apanhei É bom? Ya Anda 60 Km por hora Bora anda Acelera Estou a ficar sem gasolina Eu tenho 14 Km aqui Há ali uma casa Olha, este teve o André a ficar a andar mais devagar não? Não vai, bora, sempre acelerado Caga nisso Onde é que Tu Estás a andar mais do que eu? Não Alguma vez A gente Temos de ir para onde? Ai a gente já estamos cá em baixo? Ai então a gente vai baixar no town Então vira aqui Já Já não tenho a gasosa Já não? Não, anda cá a buscar Este já morreu Não partas que a gente vai buscar gasolina Bora Bora, dá-lhe Continua a ser preto Passa de cima dos gachos Seu velho, são doeste Calma Bora, fica aí Eu vou apanhar a gasosa Espera A gente foge Já estou fora do carro, é? Já? Ok O carro fica aqui Mano Eu Tenho aqui uma faca Espera Não tens nada para mim? Ah Espera, espera Afasta-te dele Afasta-te dele Olha, boa O revolver para ti Mano Dropa aí Ui, calma Calma Olha aqui, estou no sono Olha, espete um tiro Estou bem Agora Afasta-te Afasta-te Ui, calma Olha as ondas Olha, tenho aqui uma coisa para apanhar Olha, gasolina Já tens? Olha, este carro tem quanto de gasolina Olha, tem 15 Olha, isto é bom, isto é bom O mecânico deve ter, não sei Ainda não há gasolina Não há gasolina Este aqui tem 15 Já tem 15 Eu vou puxar este carro lá para trás Espera, espera Espera aí Deixa eu ver este É que a gente levava assim deste carro Olha, nós vamos ter de ir para outra cidade Vamos ter de ir para Montag Bora O que é isto aqui? Pick up car jack Ah, ya, 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 leva isso Isso é para o que? Hã? Para arranjar o carro Ya, ya Está fixo Fizemos de uma mochila Vai lá se a gente encontrar aqui uma mochila Ya, por acaso disse É para aí onde eu vou Está aqui uma lanterna Olha, indicamente Eu tenho aqui indicamente Isto é Olha, bandage É bem Graça Ui, deixa eu ver se isto tem gasolina 16, é bom Estou aqui em casa Olha, estou a pinhar comida Ainda eu a pinhar comida? E aí, aí, aí Ui, pazade Está bom Isto é que esta é bom Olha, a gente se esmã'mxiga Com vai, né? Ui, já nem tenho bagu Eu não tenho espaço, não tenho mal Olha, tem mim uma revolver Ui, está bem mais atrás dele Ajuda-me lá Vou ajudar, estou aqui atrás Então, mata-o E tu desce É bem, é bem Olha, atrás tive um gajo Eu vou pôr aqui a chanatinha para mariar Aguanta, não tem vitamina de apetite Este gajo vai me matar Afasta-te, cuidado Como é que eu vou fazer isto? Hoje... Hoje eu fiz aqui sem te achar Vou entrar dentro de casa, vamos ver Esperas por mim ou não? Enorme, mas já despechaste É tua sorte, já estou aqui É tua 10? E tu? Estou 11 Estás a 11? Estás a 11? Estás a 11? Onde é que é? É... Olha, segue-me Segue-me, porque a gente vai aqui pela estrada Este carro gasta muito pouco Ui, este carro quase não gasta Eu tenho 14 Este carro gasta muito pouco Então, vês aí ou não? O meu carro tem sexo a fazer Olha, vamos aqui à quinta para ver se a gente apanhar Acho que o meu carro está secido Ah tá? O meu carro não está a andar Não está a andar? Acho que está estragado Não está a nada Está estragado? Não tem... A cena de... Não está a virar? Não vira? Está estragado, acho que vamos lá aqui buscar Estás a 11? Tem a gasolina Vem ter comigo aqui ao... O Wellington Farm Vem ter comigo lá Como é que eu consumo coisas? Como é que eu como? Por acaso até não sei, mas vou ver isso Aqui é drop É isso Ah... Olha Ah Equipe e drop Vou pôr... Equipe... Ok, já sei como é que se come Eu já sei, mas não era para segurar Batata Vou comer É... Pensava que a comida procurava qualquer coisa, mas não cura Ah não... A comida não... Por acaso até não cura Estás em que sítio? Estás em que sítio? Estás aqui na cena A cena O Wellington Farm? Ah, 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 estou lá Aí... Está aqui dois gajos E estes dois gajos vou alimentá-los Estes que vêm... Tem um... Um... Três... Quatro... E... Vou guardar estas balas Olha, vem... Preciso de tua ajuda É... Eu não posso disparar Pronto Já vi um tiro Já... Anda me ajudar Estou a ir... Estou a ir... Estou a ir... Estou a ir... Já sabia... Ui! Parti a perna Saltaste? Já... Tive de saltar... Parti a perna... Anda-me cá buscar... Está bem... Estás dentro da... Não, não... Estou na estrada À frente ou atrás? Estou aqui em frente da estrada Já me viste? Entra Ai... Estou com a perna partida... Le... Leva-me ali à cidade Para eu ir buscar alguma coisa Para eu me curar Onde? Ali à cidade Aqui ao lado Vira... Montanha... Já vai montando... Balas... Eu já não tenho... Portanto... Tu vais ter de me ajudar... Ou tu também estás a soltar... Estás não é? Estás não é? É como eu boneco... Nem corre a casa da perna partida... Estás... Olha... Está aqui uma angustiva... Caralho... Atenção... Atenção... Está aí... Beis das ondas... Olha... Atropelas por mim... Estás... 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 Ok... Isto não é... Olha... Eu já tenho mochila... Para ver quantas fotos é que isto me dá... Ui... Agora já é bom... Já... Já é bom já... Termina... Talvez vou tomar uma... Já... Vou ter que tomar... Ui... Deu vida... Medeja... Ui... Tinha aqui... É bem... Espera aí... Vamos curar... Já está... 30... Outro... Vem... Passa os aperros... Ui... 44... Falta uma coisinha... Bora... Ui... Mais um cara... Preciso de... Olha... Está aqui cordas... Ui... Vem alguém... É que eu vou jogar aqui no martelo... Está aqui um gajo... Bata lá um gajo... Onde é que este gajo está? É que pois está... Espera aí... Quarto... Oh como... Caralho... Espera aí... Ui... Já estás aí... É... 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 Morreste? Morre... Como é que? Morre não... Mas... Estou a vir um gajo num carro... Já sei... O carro... Ah... Ok... Então se morreste... Onde é que este gajo está? Ok... Vou pôr aqui a faca... Para a gente... Agora... Vou pôr aqui a caçadeira... Isso ocupa muito espaço... Isso ocupa muito espaço... E pôr isto aqui... Agora... Bom... E há... E há... A farm não tinha nenhum cacoa, não? Ah... Tinha uma... Mas eu ponho eu que estava lá... Isso... Chega... Isso... É... Isto... Ok... Ui... Boa, 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 boa... Aponhei... Olha... Ah? Aponhei... Olha... Isso... Isso é bom... Quando a gente construiu uma casa... A gente mete a rodas e os gajos não partem a casa... E está uns ombros aqui dentro desta... Isto é cola... Olha, eu até já tenho cídeos, tenho sementes, é a gente ter uma casa e isso dá jeito, ui, também dá muito jeito, e o resto, malabia. Olha, eu toque um carro, deixa ver quantas razões é que tem, se calhar nenhuma. Olha, tem 19, e este, caralho, vê se eu já me deu, 20, ui, é banho. Onde é que estás? Eu? Já. Estou na farm. Ai, estás aí, então vai que eu vou aí, que é que é aí que a gente encontra a nossa casa. Ah, foi. Isto é que é? Fica banho, não sei o que é isto. Isto, dizem que é um ato. Ah, que é de certo. Não. Isso, é banho. Olha, é banho, olha, ovos, já tenho ovos. Aqui a farm é boa, isto não tem quase zambias nenhum. Ya, por acaso até não, não tem não. Olha, eu vou aí ter. E a gente, na farm a gente temos logo duas cenas. Dois... Temos logo duas cidades ao lado da farm. É um gajo... Se vai lá e mudar... Eu mandei um arco e flecha. Já, já, eu vi. Foi aí onde deu o porto e aperta. Vai, estou aí e pôr a ocaeta, para este lado. Mas só tem uma bala. Oh, é melhor que nada. Toma-se afinal, não é para o cara. Espera aí. Ui, calma. Deixa eu sentir aqui. Fica... Lento. Este carro, não... Não é adivinoso. Ah, mas traz um qualquer. Ya, ya. Vou levar este. Este aqui anda muito devagarinho. Ele gasta muito pouco, mas... Mas... Só... Um gajo de maior gratis. Tu não está com os consultos? Sim. Com o que é? Ah... André, pois é. O tempo que a gente esteve aqui, já deu para um episódio ou não? Já deve cuidar. Então, olha, mas quando vier a gente grava outra vez. Vai jantar? Ah... Vou ir venha. Mas eu vou levar aí o carro. Vou levar a meu lado de trás. Mas mano, é para este lado. Oh, maldeus. Eu acho que o F fica a meio caminho. Perfeito. Acho que está a meio caminho. O quê? Uai, então o meu mapa está bom na cabeça ou o quê? Eu posso usar esta era durante duas vezes? A sério? Ya, posso. Não, não. Acho que não. Ya, eu mandei uma vez e consegui apanhar. Olha, o meu boneco está bugado, portanto eu vou ter de ir a chegar. Mas eu acho que é por aqui. Eu vou ter de ir a chegar. Eu vou ter de ir a chegar. Eu vou ter de ir a chegar. Sim, não tem gente. Ui. Foi nem a conta. Está aqui o carro. Vou falar com ele. Olha aí, levanta o top. O carro está com três de gasolina. Calma. Calma. Olha, tenho aqui um arco por aqui. Ah é? Então vá pessoal. Ficamos aí para o próximo episódio, né? É isso? Ya. Então pronto. Ficaram. É isso? É só isso? Ya. Não queres que o pessoal confira o teu canal? Se quiserem, façam por lá. Então eu meto na descrição. Ya, meto na descrição. Tá ficha. Então vá, vou andando. Então vá. Tchau.